Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvintes! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Higa. E eu sou o Lucas Braga. A internet via satélite vem passando por grandes transformações. Mas apesar dos avanços, essa tecnologia ainda não é para todos. Você provavelmente não vai trocar a sua fibra ótica por uma conexão via satélite num futuro próximo. Para explicar melhor essa questão, a gente conversou com o Rafael Guimarães, presidente da Hildes Brasil. Então aguenta aí que a gente já começa. Semana passada eu estava aqui em casa, passando pelo quintal à noite. Acho que era um domingo, sábado, não sei. De repente eu olhei para cima, né? Olhando as estrelas aqui. O céu estava limpo, bonito, não tinha nuvens. E vi aquela constelação passando em cima da minha cabeça. Falei, nossa, que legal, né? Será que é satélite? E na hora me liguei, né? Da constelação da Starlink, corri para a internet e vi que realmente era a constelação. Tem até um site que você consegue ver qual dia exatamente vai passar essa constelação na localização que você está. Ah, que coisa chata. Eu pensei que era um disco voador. É, não era. Eram muitos satélites, acho, para ser um festival ali de ETs. Mas o ponto é que, assim, está bem hypado, né? Essa questão, o setor espacial, no geral, nos últimos anos está muito hypado, com muitos lançamentos. Essa corrida de SpaceX, a Blue Origin, nem sei qual que é a empresa do Elon Musk, do Jeff Bezos. Já tem muitas coisas acontecendo aí. E a parte de internet via satélite também acaba se beneficiando disso, né? Com lançamentos que são mais baratos. E isso, lá no futuro, vai impactar no preço do serviço também. A Starlink já está começando a fazer os testes lá nos Estados Unidos. E isso, para os leitores de tecnologia, é um prato cheio. Porque o pessoal está louco para ter a internet via satélite em casa. Acha que isso vai ser o futuro, vai substituir a fibra ótica. E hoje a gente está aqui para jogar um balde de água fria e quebrar um pouquinho, né? Essas ideias, porque não é bem por aí, né, Lucas? A tecnologia é muito legal, mas ela também é muito mais cara do que se for fazer via fibra ótica. É isso? É exatamente isso, Mobilon. A gente enxerga hoje a Starlink como se fosse a salvação de todas as nossas vidas. E não é bem assim. É muito difícil a gente pensar em substituir qualquer, pelo menos pelos próximos 5, 10 anos, pensar em substituir qualquer acesso fixo por uma banda larga via satélite. Primeiro que a gente tem toda essa questão dos custos. Mas o funcionamento ainda é muito irregular e perde muito ainda para uma banda larga fixa, né? É meio difícil competir em tecnologia quando você tem, por exemplo, fibra ótica. E a gente está vendo essa tendência dos pequenos provedores tomarem conta de muitas cidades que não eram atendidas pelos grandes provedores de banda larga, né? Então, fibrando várias cidades pequenas que muita gente pensava que ah, nunca vai ter internet super rápida aqui. E tem, porque tem internet via fibra ótica, que tem uma latência super baixa e que trafega ali quase na velocidade da luz. Então, é uma coisa maravilhosa com um satélite que, por exemplo, no caso da Hughes, que a gente entrevistou hoje, são satélites a 36 mil quilômetros de altitude. Então, vai pelo ar, obviamente, uma velocidade muito menor. Você vai ter uma latência bem mais alta. E mesmo no caso da Starlink, que eu acho que é o grande hype do momento, Elon Musk, SpaceX, constelação de satélites, baixa órbita e tal, ainda vai ter uma latência muito maior comparativamente com uma fibra ótica, né? Você pode esperar ali... Eles divulgaram de 20 a 50 milissegundos. Acho até bem interessante para a satélite, mas com fibra ótica você consegue 2 milissegundos, 3 milissegundos para um servidor qualquer, assim, com muita facilidade. Então, ainda não é uma forma de substituir a internet terrestre, né? E é claro que tem muitas aplicações que a internet terrestre não vai chegar. Então, a gente vai falar de algumas delas, né? Principalmente no campo e nessas bordas de cidades que não faz sentido economicamente para a operadora KBA, é colocar fibra ótica e tal, e que o satélite está lá em cima. Ele vai fornecer uma velocidade legal, dá para fazer muita coisa já. Então, essa questão tem espaço para todo mundo, né? Engraçado que quando a gente fala sobre internet via satélite, e no Tecnoblog a gente tem falado bastante ultimamente justamente por causa da Starlink, tem aquele público que fica muito empolgado com a tecnologia, porque, nossa, né? Internet rápida e tal, a promessa está muito legal. E tem aquele público que vê o que a gente tem hoje, pensa, nossa, mas está muito caro! São 200 reais por mês e só pode baixar 10 gigas por mês no período diurno, né? Então, nossa, mas a velocidade é só 10 mega? Aqui na minha cidade eu consigo, por 200 reais, 300 mega, 500 mega às vezes, né? Uma coisa absurda. Então, parece que tem esses dois extremos na internet via satélite. Mas é uma tecnologia que, putz, você começa a pensar no funcionamento dela, é bem impressionante, né? E eu acho que a tecnologia de satélite em si, ela é muito visualizada por pessoas que não têm muita familiaridade com o assunto, que o satélite é o que conecta e comunica a Terra. Muita gente não faz a menor ideia de que o que conecta o Brasil com os Estados Unidos é uma fibra ótica que passa pelo mar. É uma coisa que a gente pensa, nossa, mas se a gente montasse uma antena aqui e outra antena lá, e com o satélite, fica muito mais fácil. Só que a tecnologia é muito limitada, tem toda essa questão aí de latência, os satélites estão muito longe da Terra, né? Então, a gente precisa meio que quebrar um pouco desse mito de que o satélite é pra todo mundo, porque, pelo menos agora, não é. Mas uma coisa interessante sobre a Starlink é que ela promete essas latências aí de 20 a 50 milissegundos e velocidade de 50 a 150 megabits por segundo. E hoje, se você comparar com a fibra ótica, a fibra vai se sair melhor. Só que a gente não sabe como que essa tecnologia vai evoluir. E uma das promessas aí da Starlink, pra um futuro, não é o serviço que tem agora, é que os satélites vão comunicar entre si lá no espaço. E o que isso significa? Que a latência de uma conexão, por exemplo, entre o Brasil e os Estados Unidos seria menor, porque com o satélite se comunicando no espaço e ele não tem a barreira, a resistência do ar, ele tá no vácuo, a gente conseguiria um ping muito menor pros Estados Unidos. A gente, sei lá, 45 milissegundos. Enquanto hoje, se você partir aí de São Paulo, tá em torno de 120 milissegundos. Então, eu acho que se a tecnologia sobreviver até lá, no ponto de conseguir fornecer conexão rápida e com preço acessível pra todo mundo, a gente ainda vai ter alguns casos de uso de pessoas que ainda assim têm possibilidade de contratar uma banda larga por fibra, mas vão optar pelo satélite por essa questão da latência menor. Mas pelos testes que a gente viu agora, no princípio, parece que é um futuro muito distante. E essa questão da latência, possivelmente, no futuro, não muito distante, espero eu, ser menor do que na fibra. Eu acho que é muito louco, né? Porque é tipo distribuição de conteúdo, é tipo um CDN a níveis astronômicos, assim, literalmente. Porque hoje, por exemplo... Nossa! Que trocadinha! Hoje, quando você acessa um filme na Netflix, né? E você vai lá e tal, tá assistindo o seu Modern Family e tal, e inicia rapidinho, e rapidinho chega na qualidade máxima, né? Naquele bitrate ali em HD e tal. Mas isso só é possível porque aquele conteúdo tá perto de você, né? Ele tá aqui no Brasil, ele não vai lá pros Estados Unidos. Porque se todo mundo que usasse a Netflix no Brasil tivesse que assistir um servidor nos Estados Unidos, é assim, praticável, né? Não tem capacidade nem de fibra ótica pra dar conta de tudo isso. Então, puxa, pensar num CDN no espaço, né? Que loucura, gente. Imagina o tubarão morder uma fibra ali, o Brasil inteiro sem Netflix. A taxa de criminalidade dispara, assim, do dia pra noite. Vai ser terrível. Mas a gente conversa hoje, daqui a pouquinho, com o Rafael Guimarães, né? Presidente da Hildes Brasil. E só pro ouvinte ter uma dimensão, né? A Hildes é a maior operadora de banda larga via satélite no Brasil, e ela tem 275 mil acessos instalados. Então, é um número que não surpreende se a gente for comparar com operadoras móveis, com operadoras até de banda larga fixa também. Mas porque a gente já tem que começar explicando essa história definindo pra quem é a internet via satélite. Ela não é pra todo mundo, ela não é pra quem tá numa cidade, pra quem tem opções de banda larga cabeada, até pra quem tem, às vezes, a internet 4G, dependendo do plano, você consegue até compensar mais você pegar um 4G. Mas tem muita gente que mora no campo e não tem nada, não tem internet via rádio, não tem sinal, e aí entra o papel da Hildes e da via satélite também. É a única forma de incluir essas pessoas no mundo digital. Inclusive, o governo tem um programa que se chama Wi-Fi Brasil, que é pra levar internet pra essas localidades, né? Essas aldeias indígenas, esses vilarejos que estão tão afastados dos centros, das cidades, que não tem nenhuma opção de internet, nem mesmo de redes móveis. Então, como que funciona esse projeto? O governo vai lá, instala uma antena via satélite, essa antena utiliza o satélite da Telebras, o SGDC1, e ele divide ali a conexão em um hotspot, normalmente em uma praça pública, ou então num posto de saúde, pra realmente levar a conectividade pra essas pessoas. E o satélite é usado justamente porque não tem, não existe recurso pra levar uma fibra ótica, não tem viabilidade comercial pra isso, né? E montar um satélite, cara, é muito fácil. Em duas horas, um técnico vai lá, instala uma antena, monta lá um roteador e tem lá um hotspot pronto pra distribuir internet pra muita gente. Não é a condição ideal, não é a banda larga que a pessoa teria na casa dela, mas, cara, pra quem não tem nada, é muita coisa, né? Você que está nos ouvindo provavelmente está aí com sinal no seu celular. E embora a gente tenha cobertura de redes celulares em todos os municípios do Brasil, isso não significa que toda, isso não significa que todo o território brasileiro tem sinal de celular. Na verdade, a gente está muito longe disso. Porque, se você considerar, a gente tem no Brasil 21.888 localidades, de acordo com os dados mais recentes da Anatel. Essas localidades aí incluem vilarejos, povoados, aldeia indígena. Então, tudo que também, além de cidades, a gente tem outras aglomerações de pessoas que também não têm sinal de celular. De todas essas pouco mais de 21.000 localidades do Brasil, a cobertura de celular só está presente em cerca de 12.000. Então, assim, tem muita gente que ainda está desconectada. Não é muita gente falando de número de pessoas, mas existem diversos povoados que estão espalhados aí pelo Brasil. Não é uma quantidade muito grande de pessoas, mas que essas pessoas também estão desconectadas, né? A gente está caminhando agora para o 5G, o leilão deve acontecer aí no meio do ano. As operadoras que comprarem as licenças vão ter que cumprir um monte de obrigação de cobertura. E uma das soluções que eu achei muito interessante que estão sendo adotadas pelas operadoras é utilizar a conexão de satélite para levar o acesso mesmo para essas localidades aí sem presença de fibra ótica, né? A TIM tem o projeto dela de Sites Unplugged, que são torres que eles montam com as antenas de satélite e também painéis solares. Então, ela não precisa nem que tenha uma linha de energia ali presente. Então, com isso, ela consegue levar sinal para povoados, para estradas sem muita dificuldade. Ela monta ali a antena, não tem que puxar fibra ótica, não tem que construir rádio de micro-ondas. Ou seja, a TIM acaba virando uma cliente da Huges também. Sim. Com esse serviço, né? Eu até conversei com o Rafael sobre isso. Ele falou que 60% da receita B2B da Huges vem de operadoras móveis. Mas ele não me falou quais são essas empresas. Ele falou que conhece esse projeto da TIM, mas não é o caso da Huges. Então, imagina aí que ele deva fornecer soluções aí para as operadoras concorrentes. Então, as operadoras realmente são clientes de conexão via satélite. mesmo que o sinal esteja sendo expandido, de certa forma, as empresas utilizam aí essa tecnologia para expandir o sinal. Para falar também de internet para pessoa física, CPF, a gente também questionou o Rafael sobre a viabilidade desse modelo da Starlink, esse modelo de constelação. A própria Huges é sócia, tem participação ali numa empresa que também vai oferecer esse serviço aqui no Brasil. Ouçam até o final que a gente revela datas e tudo mais. Mas ele contou algumas coisas interessantes, por exemplo, que o custo por giga do tráfego do satélite geostacionário, que é o satélite que a Huges oferece a internet hoje, ele é muito mais barato do que o custo dessa internet que é o que a Starlink oferece, que é o que a Huges vai ter também com a OneWeb. E tem umas questões tecnológicas, o receptor tem que acompanhar o satélite que está viajando ali ao redor da Terra e no caso da internet com o satélite que fica parado, que hoje é estacionário, não tem isso, ele está sempre apontando a antena para o mesmo lugar. E o Lucas trouxe até uma curiosidade aqui, né Lucas, do funcionamento da Starlink. Como é que é que a antena, se tiver uma árvore no horizonte, você já fica sem internet? Como é que é isso? Então, o The Verge publicou um review sobre a Starlink nessa última semana e a experiência deles foi um pouco curiosa. Porque, cara, a promessa é muito boa, né? Você vai lá, compra o kit de antena, paga lá seus 500 dólares pelo equipamento, recebe, simplesmente abre e está pronto, né? É um kit que não é muito difícil de instalar. Só que o relato do site foi um pouco frustrante porque eles encontraram dificuldade em utilizar a internet em qualquer lugar, como é o que a Starlink quer fazer. O autor do review foi lá, montou a antena dele, só que tinha uma árvore na linha de visão e simplesmente não pode. Por causa dessa árvore, desse empecilho, que é uma árvore, um grande problema, ele ficaria sem internet por duas horas durante o dia. Então a solução dele seria ou encontrar um campo mais aberto, então sem absolutamente nada ao redor de 180 graus, ou ele conseguir levar a antena um pouco mais pra cima pra não ter nenhum tipo de obstáculo. Esse problema é algo que deve ser consertado aí ao longo do futuro, porque com mais satélites essa antena dele poderia ficar conectada com algo que esteja na linha de visão. Então, hoje com a capacidade limitada, ele ficaria sem internet durante duas horas. Agora, isso não é uma opção, principalmente se a gente considera que mora em cidades, por exemplo. Cara, eu moro em casa, eu posso colocar uma antena ali no telhado, mas tem um prédio ali na frente, tem outro ali atrás, então eu vou ficar sem internet por quantas horas durante o dia? E essa é a questão, que muitas pessoas que hoje são mal atendidas pelas operadoras apostam todas as fichas na Starlink. e a Starlink é o sinônimo de que todas as operadoras fixas fizeram algo de muito errado nos últimos anos, porque é basicamente um serviço que é pra corrigir uma falha de faltas de investimentos que deveriam ter acontecido nos últimos anos. É curioso que no review da Starlink, eles até fizeram um teste, dá pra ver que é uma região assim, totalmente... É uma fazenda, né? É, tem uma árvore lá perto, mas assim, se você está numa cidade, mesmo que não seja uma capital ou uma grande cidade, e quisesse usar a internet da Starlink, já teria muito mais problemas. Então, se mesmo nessa região é que só tem uma árvore perto, que está aparentemente em cima de uma montanha ali, o cara ficaria duas horas sem internet por dia, né? Pelo menos nessa fase beta, já dá pra ter uma noção de que existe uma limitação importante aí nessa tecnologia, né? Você precisa de muito mais satélites formando essa constelação pra fornecer um serviço mais confiável e que as pessoas que não têm acesso à internet e à fibra ótica consigam usar, de fato, até porque, pô, imagina, você não tem internet às três da tarde, você está lá numa reunião e tal, ah, gente, eu vou desconectar aqui agora, porque o satélite aqui vai sair da linha de visão e aí eu não vou A desculpa perfeita. É, tipo, é uma coisa meio estranha, principalmente nesse cenário pandêmico aqui que a gente está fazendo muita reunião online. Mas é curioso como a Starlink sendo testada lá nos Estados Unidos, deve chegar aqui no Brasil em breve, mas lá nos Estados Unidos muita gente tem essa visão de que, ah, mas aqui no Brasil a internet é uma bosta, né? Nos Estados Unidos é muito melhor e é bem ruim. E aqui no Brasil você tem uma coisa que a gente tem até que agradecer essa tendência dos pequenos provedores de fibrarem várias cidades pequenas. Então, é claro que não vai resolver o problema da fazenda, por exemplo, né? porque é muito caro. Imagina você levar fibra ótica ali do núcleo ali da cidade até uma fazenda que fica a 20km de distância. Mesmo que tenha cliente ali, vai ser muito pouco para cobrir os custos de infraestrutura ali. E aí sim, a internet via satélite poderia ser uma solução. Mas, mesmo assim, ainda não é para todo mundo e claramente, nesse momento, é para casos de uso bem limitados, né? É, eu acho muito importante a gente ressaltar a importância desses pequenos provedores que provavelmente foram eles que impulsionaram o crescimento, o desenvolvimento da internet no Brasil. Isso é algo que nos Estados Unidos acontece muito pouco. Lá não tem tantas empresas locais oferecendo serviço, muito menos com fibra. Lá eles apostam muito ainda no cabo coaxial. Eu mesmo moro numa grande cidade, não moro num bairro muito central, numa zona nobre. e por aqui eu tenho sete diferentes provedores de fibra ótica que não são grandes operadoras. Se você me perguntasse há cinco anos atrás, eu falava assim, cara, isso nunca vai acontecer. E essa é uma tendência não somente em pequenas cidades, mas esses pequenos provedores também estão avançando para alguns bairros aí de grandes cidades e também tem impulsionado que as grandes operadoras façam investimento em fibra. Hoje, no Brasil, os últimos dados da Anatel, que a velocidade média dos acessos daqui é de 88.7 megabit, por segundo. É muito alto, né? É muito bom. É muito alto. E assim, esses dados são baseados apenas nas grandes empresas, porque os pequenos provedores não têm obrigação de reportar os dados. Então, eu acredito que esse número seja ainda maior, porque as empresas pequenas conseguem fornecer uma velocidade ainda maior na fibra com preço competitivo. Para quem quiser saber mais sobre esse assunto, ouve lá o Tecnocast 168, que se chama Próxima Revolução da Banda Larga, onde a gente falou sobre redes neutras de fibra e explicamos melhor também a atuação dos pequenos provedores. Se você quiser saber mais sobre internet via satélite, se é para você ou não, Lucas Braga publicou um especial Quem Precisa de Internet Via Satélite, vai estar linkado no post deste Tecnocast. E agora a gente conversa com o Rafael Guimarães, ele é presidente da Rios Brasil. E acompanha com a gente, porque tem muita informação legal, papo sobre satélite, papo sobre espaço. Ouve aí, que o papo está bem legal. Fala, Rafael. Bem-vindo ao Tecnocast. Valeu por estar aqui conversando com a gente hoje. Opa, obrigado. O prazer é meu. E para a gente começar a conversa sobre internet via satélite, tem muita gente que pensa nisso como o futuro da internet, né? A gente vai ter internet em casa, receber o sinal por satélite. Só que a realidade é que ainda é um pouco caro. Hoje em dia, a gente vai até checar aqui no site da Rios, e o plano mais barato custa R$179,00 por mês, nos seis primeiros meses. Ele tem 10 GB de franquia para você usar durante o dia e 40 GB para você usar durante a noite com limite de velocidade de 10 megabits de download e 1 megabit de upload. Então, quer dizer, não é um plano para todo mundo, não é um plano que concorre com internet fixa. Então, já queria abrir perguntando para você isso. Por que é tão caro ainda esse serviço, né? E onde que ele se encaixa aí dentro desse cardápio que a gente tem de opções de internet? Ó, vamos lá, mobilão. Por que que é caro, né? Primeiro, eu queria relativizar, né? Se você está numa fazenda, numa área rural, afastado de tudo, ter um acesso à internet ao preço que a Rios está fornecendo, às vezes é até uma bênção, né? É a sua maneira de conexão. Ele é mais caro, de fato, para nós que estamos em zonas urbanas, né? Então, onde eu moro aqui em São Paulo, eu tenho acesso a três, quatro provedores de fibra, né? Que estão disputando a TAPA me ter como cliente, né? Então, de fato, não é um ambiente para a internet por satélite competir ou oferecer serviço, tá? A internet por satélite tem um nicho muito claro que são áreas mal atendidas, né? Ou não atendidas por um meio de internet fixa tradicional. A gente costuma até brincar aqui na Rios quando, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem cobertura, né? Mas a gente fala para vendedor nosso, pô, não gasta um minuto do seu tempo tentando vender aqui em São Paulo. Não é para isso, né? Vamos tentar para vender internet por satélite para aquelas regiões onde não tem uma opção melhor, né? Então, de fato, é um serviço que funciona muito bem e ele se propõe a conectar aquela pessoa, aquela família, aquela empresa que está desconectada hoje, tá? Então, esse é o propósito. E é um negócio que para colocar um pouco de contexto, né? Para a gente fornecer a internet por satélite, então, é um investimento grande que é feito num satélite, né? Demora quatro anos para ser construído, depois tem outro investimento enorme que é para lançar o satélite, para lançar o satélite a empresa contrata seguro, aí tudo isso, o satélite está lá em cima, tem que montar uma parafernália tecnológica que derra para receber os sinais, né? Você tem que instalar na casa do cliente a antena, o roteador. Então, de fato, é muita tecnologia, né? Embarcada para levar a conectividade onde a conectividade não existe, tá? Então, de fato, tem esse ponto importante na internet por satélite que é chegar onde outras tecnologias não chegam, né? Rafael, eu queria até puxar essa questão dos desafios, né? Porque a gente estava comentando aqui antes de começar a gravação nos bastidores sobre como a internet via satélite, ela tem alguns saltos muito grandes de tecnologia quando tem uma nova tecnologia, né? Nunca é uma coisa incremental, uma coisa pequena. Sempre quando tem alguma novidade, é quase uma revolução ali. E aí eu já queria entender quais são as maiores dificuldades para você lançar um serviço de internet via satélite, né? Porque você precisa ter o satélite, a gente tem concorrentes chegando e a gente já vê que não é nada fácil, né? Não é simplesmente ah, vamos lançar o satélite aqui, pronto, resolveu o problema, temos internet no mundo todo e acabou e todo mundo fica feliz, né? Não é bem assim. Então eu queria entender justamente isso, né? Essa questão do satélite, porque imagino que tem uma vida útil o satélite, quando tiver alguma atualização de tecnologia, não dá para você simplesmente apertar o botão de atualizar software, né? Tem que fazer toda uma reconstrução ali. Faz o upload do firmware novo no satélite. Saiu a iOS novo, aperta o botão, pronto, resolveu. Não é assim. Então eu já queria entender mais essa parte de dificuldades até de infraestrutura, né? É, você tocou num ponto bom, né? Os satélites, por exemplo, que a Rios usa hoje no Brasil, né? São equipamentos que, como eu falei, demoram quatro anos para serem fabricados, né? E tem uma vida útil de 15 anos, né? E ele, depois de lançado, ele fica paradinho lá em cima, né? A 36 mil quilômetros da Terra. E você não consegue mais mudar, né? Então se ele está apontado para determinadas regiões do Brasil, é ali e acabou. Então naqueles 15 anos você tem que achar cliente, né? Que tenha interesse naquelas regiões para onde o satélite está apontado. Ah, você não consegue nem mover ele? Eu achei que isso ainda era possível redirecionar a região que ele está apontando. A gente não consegue, né? Tem uma decisão que o operador tem que tomar, você pode construir um satélite que seja super flexível, né? Que você possa mudar a capacidade para lá, para cá. Mas tudo isso é um trade-off, né? Você escolhe fazer isso, só que ao fazer isso você acaba tendo um serviço mais caro. Então, por exemplo, no caso da Hilgs, a gente está sempre buscando o custo do megabit por segundo transmitido, né? o mais barato possível. Para fazer isso, a empresa toma algumas decisões. Por exemplo, é uma aposta. O satélite é lançado, ele aponta para aquela região e não muda mais, né? Então, esses trade-offs, né? Que a gente chama aqui no nosso jargão, a gente tem que fazer sempre. Então, a gente está fazendo escolhas de design, escolhas de projeto, tiram flexibilidade, mas levam a um custo menor do que o custo seria se o satélite fosse mais flexível, tá? Rafael, e ainda falando sobre essas inovações de satélite, cara, internet e a satélite já é uma coisa que existe há algum tempo, mas ela realmente foi se popularizando e aprimorando um pouquinho mais. E antigamente, os serviços eram prestados com banda KU e banda C e hoje a Hilgs usa banda KA. Eu queria que você explicasse para a gente o que realmente mudou entre essas três tecnologias e como que o serviço está hoje. Então, primeiro, o que são essas bandas, né? Banda C, banda KU, banda KA. Fazer analogia com rádio, né? Rádio, você tem FM, AM. É basicamente a faixa de frequência que você está usando ali para transmitir o sinal para o satélite, né? E transmitir o sinal do satélite para a Terra, né? A banda C e banda KU eram faixas de frequências mais baixas, né? E há uns 10 anos atrás, a indústria de satélite, as empresas começaram a desenvolver sistemas usando banda KA. Banda KA, ela é uma faixa bem mais alta, né? Muito mais... Os gigahertz são maiores, né? A frequência que a onda é transmitida. E com isso, você tem mais capacidade, né? Você consegue colocar... No mesmo espaço, você consegue colocar mais informação, tá? Isso é um ponto. A outra coisa, por ser uma frequência mais alta, os equipamentos que as empresas usam nos satélites e em Terra para lidar com essa frequência, normalmente, eles são menores. Então, você consegue, com a mesma massa do satélite, fazer um satélite bem mais potente em termos de capacidade de transmissão e recepção de informações, tá? Então, juntando essas duas coisas, aproveitando aí a deixa que o Higa falou, houve essa revolução, né? Quando a indústria de satélite começou a usar a banda KA há uns 10 anos atrás, de fato, a gente teve algo que não foi incremental. Foi uma revolução, assim, em termos de desempenho. E aí, de fato, acontece o que vocês veem hoje, nos Estados Unidos, eu acho que só a Hills tem quase um milhão de assinantes, a outra empresa, que é o segundo colocado, tem uns 500 mil, então, é um público grande, né? Aqui no Brasil, eu acho que já existem cerca de 280 mil conexões de banda larga por satélite, mas tudo isso viabilizado por essa revolução que foi proporcionada pelo uso de banda KA. Então, de fato, essa expressão que o Higa usou foi bem feliz, porque é isso mesmo, é uma mudança de paradigma, né? Você estava trabalhando lá com banda C, banda KU, veio uma revolução tecnológica que levou as coisas para um outro patamar. Agora, mesmo com essas revoluções tecnológicas, a gente ainda tem algumas limitações, né? Então, quem que usa a internet via satélite, né? Você chegou a comentar ali, ah, a pessoa que tem, por exemplo, uma fazenda e não chega a internet fixa, né? A internet terrestre ali para o cara, a solução é o satélite. Ou, antigamente, se falava muito de internet via rádio, né? A gente sabe que tinha os vários problemas ali. Então, eu queria entender quem que é o público da Hills, para que ele usa também a conexão, né? Porque eu imagino que seja difícil entender até essa questão de, putz, você tem um satélite a 36 mil quilômetros de altitude ali. Então, você tem uma latência muito maior, obviamente, do que com fibra ótica. Inclusive, a gente está falando aqui não via conexão via satélite, porque seria um pouco mais difícil. A gente teria que adaptar algumas coisas aqui. Então, eu queria entender quem que usa e como vocês lidam com essa relação com o cliente para explicar justamente o funcionamento, né? E saber que existem algumas limitações ali na tecnologia. É, de novo, né? Eu adoraria estar falando outra coisa para vocês, mas a realidade é que a internet por satélite é para aquelas regiões onde a população que mora ali não tem outra opção, tá? Então, de fato, o foco é regiões mal atendidas e não atendidas, tá? Não tenho nenhuma vergonha de falar isso. É a melhor solução que existe para aquele público ali que não tem uma outra opção, tá? Dito isso, o que você falou é verdade, o satélite fica lá longe, né? 36 mil quilômetros. Então, só para o sinal sair da Terra e ir no satélite voltar, está falando aí de meio segundo ou 600 milissegundos. Vamos arredondar aí meio segundo. Para algumas aplicações, essa latência, né? Que é a expressão que se usou, isso é perceptível e às vezes atrapalha. Quer ver uma aplicação que a gente avisa, ó, não tenta fazer isso que não vai ser legal. Meus filhos gostam de jogos online, né? Então, jogos multijogador, tudo mais. Pô, não tenta usar, não tenta jogar é um jogo desse com internet via satélite. Você vai ficar irritado, vai perder, né? Você não vai dar certo. Já tomou tiro na cara, né? Nem viu. Exatamente. Você está tentando sair, dar um tiro, você já levou três tiros e, ah, pô, essa internet é ruim. Não, a internet, ela não é ruim. Ela é assim, ela tem essa latência, né? Então, para jogo online, ela não é legal, né? Por outro lado, grande parte das aplicações hoje, pessoal, por exemplo, streaming, né? Você quer assistir um vídeo no YouTube, quer Netflix, não faz a menor diferença ter um segundo a mais de latência, convenhamos, né? Você precisa de throughput, você precisa que o negócio chegue ali, né? mandar e receber um texto no WhatsApp. Pô, ninguém fica mandando, aperta o Enter, pô, não chegou ainda, eu estou irritado. Não é assim, você manda, o negócio vai, aparece uma setinha, aparece a outra. Tem quem faz isso, mas aí não é culpa da internet, viu, Rafael? Pois é. Então, esse ponto é interessante, então, a gente tem que explicar. Outra coisa, né? Serviços como, a gente está fazendo uma sessão aqui de videoconferência, né? Se a gente estivesse usando a internet por satélite, não é que não dá para fazer, mas tem uma dinâmica que a gente tem que respeitar. Eu ia falar, ia demorar um pouquinho, aí você escuta, você fala, eu falo. Então, eu já usei bastante no trabalho, né? Internet por satélite para fazer reunião pelo Teams. É óbvio que eu prefiro fazer via fibra ótica, mas, ah, não funciona? Funciona, tem que ter uma disciplina e entender que tem uma dinâmica por trás que muda, né? A sua maneira de usar o serviço. Mas é isso, o importante é, a latência atrapalha? Atrapalha. Algumas aplicações não ficam legais. Agora, a maioria das aplicações, você quer mandar um e-mail, quer mandar um zap, quer navegar, quer ler alguma coisa e, principalmente, quer assistir alguma coisa na internet, a latência não te atrapalha. Não, é claro, a gente fala aqui, né? A gente está fazendo piada com essas questõezinhas técnicas, até porque a nossa audiência é bem técnica também, mas tem uma parcela da população que tem, às vezes, essa dúvida, né? Ah, que legal, então é uma opção para eu contratar na cidade e é legal a gente falar isso que não, não é nem a proposta, né? Quando a gente está falando de internet por satélite, é realmente para locais onde nem o celular está chegando direito e você precisa ter uma opção ali para navegar, para estar conectado no campo e quando a gente está falando de um país como o Brasil, deste tamanho todo, com tanta área rural espalhada, a opção que acaba sobrando é a internet via satélite e o objetivo aqui é até isso também, discutir essas diferenças tecnológicas. Tem outra coisa também que a gente tem que fazer um trabalho bacana de explicar, né? Já que está falando das diferenças. Quando a gente contrata uma fibra ótica, não se fala de franquia, né? Não existe o conceito de franquia de dados. Franquia de dados existe normalmente em acessos à internet que usam radiofrequência. Por exemplo, serviço celular. Você não compra nem velocidade, você compra franquia. Eu quero um pacote de 5 GB, 10 GB, etc. Satélite é a mesma coisa porque é o mesmo princípio, né? A gente usa um recurso que é o espectro de radiofrequência que é bem limitado. Então, se a gente não conseguir dividir aquilo ali mais ou menos de forma equânime, então você tem um heavy user que puxa toda a capacidade daquela célula, daquele BIM ali. Então, normalmente, internet por satélite, seja nossa, seja do concorrente, é vendido com franquia, tá? Então, um desafio que a gente tem, que as empresas têm, é vender o serviço corretamente. A gente tem um serviço mais barato e é uma franquia de 10 GB. O ideal desse 10 GB é você ser um cara que não é um heavy user de internet, né? E você usa sozinho. Se você tem uma família e tem mais gente, vamos lá, contrata um plano que tem mais franquia, só que ele custa um pouco mais. Então, isso também é um trabalho que a gente tem que fazer super bem feito, né? Para tentar mostrar que tem planos e tem franquias, né? Cada um com o seu preço. Isso é uma coisa também que a gente, né? Que está em área urbana, você contrata a internet e não pergunta isso, você pergunta qual é a velocidade, né? Só tem um atributo que você olha, né? Então, na internet por satélite, a franquia também é um negócio para a gente olhar. E você falou da tecnologia, o Lucas te perguntou aí da tecnologia KU, KA, e a gente já teve acesso aqui ao especial do Lucas Braga sobre internet via satélite, que você está lá também dando uma entrevista para ele, né? Bem legal. E eu destaquei um trecho aqui onde você cita a diferença dos satélites, que antigamente você tinha uma banda de 2 gigabits por segundo ao custo de 400 milhões de dólares no satélite com a tecnologia banda era C, KU, né? A antiga. E hoje, com banda KA, pelo mesmo custo, você tem equipamentos que entregam 250 vezes mais capacidade, né? 500 gigabits por segundo. E aí, dá uma margem legal, né? Para você oferecer planos melhores e tal. Mas aí, a dúvida que eu queria ver com você é porque, pelo que eu estou entendendo, é um negócio muito difícil de planejar. O satélite está no ar, você não troca mais. Ele está apontado para um lugar, você não tem como apontar para outro lugar mais. O investimento é feito em dólar. O Brasil tem também a questão do imposto, que eu queria que você falasse um pouco mais para a gente esses custos e como impacta no preço, né? Então, assim, como que você planeja uma malha aí, uma rede de internet via satélites no Brasil operando com essa situação? E até porque 10 anos, sei lá, daqui 5 anos sai uma tecnologia nova que acontece com todos esses satélites que a Rio de Janeiro tem no ar já, né? Enfim, como que é esse malabarismo para fazer esse negócio funcionar aí? Pois é, é um malabarismo mesmo. É o que você falou, né? Além da parte intrínseca ao negócio, né? O satélite tem uma vida útil longa, ele é um negócio estático, você bota ele lá em cima, você não consegue mudar, aí você vem para o Brasil, né? Primeira coisa é a questão do câmbio. Pô, quando a gente lançou o primeiro satélite, ele custou lá seus X milhões de dólares e a taxa de câmbio estava 2,4, né? Cada dólar valia 2,4 reais. Mas a gente estava reclamando porque antes o dólar estava menos de 2 reais, então 2,40, não, está muito caro. Exato, exato. E aí, passam-se 5 anos, o dólar está, sei lá quando é que fechou hoje, 5,30, né? E aí você vê, né? A gente tem que fazer a empresa que está prestando serviço, não adianta a gente tentar repassar esse aumento de dólar para o usuário final, né? A gente é brasileiro, a gente ganha reais, né? E os reais estão aí, são os mesmos reais de 5 anos atrás. Então, essa é a primeira dificuldade de se operar aqui no Brasil. O investimento, seja nos satélites, seja nos terminais que vão na casa do assinante, tudo em dólar e a receita é em reais. Então, você vê, nesse exemplo aqui que a gente está dando, o dólar multiplicou por 2, né? Então, o dólar vale duas vezes mais do que valia 4, 5 anos atrás. E a Hills não pode aumentar a sua mensalidade em duas vezes que não vende para ninguém também. Então, isso é muito difícil, né? E aí, em cima disso, ainda tem a questão do imposto, né? Hoje, só para te dar um número, você vai no site da Hills ver os preços dos planos, só que mais ou menos 25% a 27% daquele preço que está ali, pessoal, é para o nosso sócio principal que é o governo. Eu tenho esse sócio também aqui na empresa. Tem também, né? Ele tem uma parte importante do Tecnoblog também. É, pois é, ele é bem guloso e aí, no nosso caso, tudo que o assinante paga, ele fica com mais ou menos um terço, né? Então, você vê, a gente cobra, digamos, R$179, um terço disso vai para o governo, o que sobra tem que pagar todos os custos, tem que lidar com a desvalorização do real, né? Então, é uma equação bem difícil, realmente, tá? Mas, a gente tem, desde o início, né? A Hills é uma empresa que está no Brasil há 50 anos, tá? Então, a gente não está, essas idas em vindas da economia, esse sobressalto, a gente já está, mesmo os nossos gringos, chefes, estão acostumados. Ah, o Brasil é assim, o Brasil tem que olhar no longo prazo, tem ano que está muito bom, tem ano que está ruim, então, a gente está passando agora por uma fase que não está legal, mas a gente acha que vai melhorar. A gente está, continua super animado, a gente vê, é muito interessante, pessoal, a gente sai aqui, eu moro em São Paulo, A gente sai para o interior e muda, mas o interior que eu falo é 100 quilômetros de São Paulo, não estou falando de região amazônica, Mato Grosso, com todo o respeito, que são regiões mais afastadas, você sai de São Paulo aqui 100 quilômetros, você está em outra realidade de disponibilidade de internet, tá? E vai demorar para mudar isso. Então, e se você pegar aí, sair um pouquinho de onde você está e pegar uma estrada, você vai ver que não tem nem mais celular. Então, essa é a realidade do nosso país para muita gente, né? Então, nesse aspecto, aqui na Rios, a gente tem uma super, fica bastante contente de estar colaborando, né? Com a nossa pequena empurrãozinho aqui para melhorar essa questão de gap digital, né? Tem muita gente que não tinha capacidade de ter conexão e agora tem. É, eu estava, quando você estava falando do tamanho do Brasil, né? É interessante que, legal, né? Vamos lançar o satélite para oferecer internet nessa região, a gente faz os cálculos e beleza, funciona. Só que, isso é só metade do caminho, né? Porque você precisa também da outra ponta que é o cliente recebendo esse sinal de satélite. E aí, como é que funciona a instalação da internet via satélite? Quer dizer, tem técnicos, por exemplo, eu estou ali numa área remota no meio do Amazonas e não chega nenhum provedor de internet via fibra ótica, mas tem o sinal da Rios. Eu consigo contratar lá? Como é que chega? Então, vamos lá, é uma boa pergunta, né? Porque a gente tem um exército de parceiros no Brasil, né? Que são nossos técnicos, são as pessoas que vendem, instalam e dão manutenção. Essa é a parte, digamos, mais nobre do negócio, né? Porque a tecnologia está lá, você investe, você compra, mas essa rede de parceiros, né? Que a gente tem no Brasil, são mais ou menos mil empresas hoje, estão espalhadas aí por quatro mil e tantos municípios, pessoal, que são responsáveis por fazer o serviço chegar no assinante. Então, na hora que o assinante contrata, né? Aí vem tudo eletrônico, uma ordem de serviço vai para aquele cara lá, né? No interior do Mato Grosso, tem um parceiro nosso na cidade que atende uma determinada região. Então, a ordem de serviço vai para ele, ele pega o equipamento de baixo braço, pega um carro, vai lá naquela fazenda e instala o serviço ali. Então, essa rede de parceiros é fundamental, graças a esse exército aí que de fato o serviço chega, né? Na casa das pessoas. Não, legal. E eu queria também comentar um pouco sobre essa questão de você chegar a todos os lugares enquanto as outras empresas não chegam. Mas ao mesmo tempo a gente vê uma expansão muito grande dos pequenos provedores que estão atendendo uma demanda reprimida aí das outras grandes operadoras e também a gente vê aí uma expansão de redes móveis, já tem compromisso de operadora para cobrir estrada, cobrir algumas regiões que hoje não são atendidas. Como que o lançamento do 5G e esses outros pequenos provedores afetam os planos da Rios em expandir a base de clientes aqui no Brasil? É, são coisas complementares, né? Imagina o seguinte, você está no município, no interior do Brasil, os municípios brasileiros são grandes, e tem aquele núcleo principal que é a cidade sede do município. Eu diria que hoje em dia, mesmo nos municípios mais remotos, aquele núcleozinho urbano não é mais mercado para a Rios, porque algum empreendedor, algum ISP local chegou e cabiou ali, tá? Mas isso é uma parte do problema, né? Porque aí você vai nos arredores, né? do município, tem muita gente, né? E muita gente, entenda-se, né? Eu, a Rios não tem pretensão de ter 50, 30 sequer por cento de mercado em lugar nenhum. A gente quer ter uma participação relevante naquelas bordas de município, naqueles locais rurais, onde fica cada vez mais caro um provedor terrestre, né? Chegar, ou mesmo as redes celulares, né? Porque custa caro, né? Chegar com um celular também, tem que colocar as antenas, puxar backhaul. Então, Lucas, de fato, os provedores regionais estão fazendo um trabalho fantástico. Aí, você olha os últimos números da Anatel, né? E vê que o crescimento de banda larga no Brasil, principalmente usando fibra ótica, tá acontecendo graças a esses provedores regionais, essas empresas, né? Que não são as três grandes. Então, isso de fato é louvável. Mas, dito isso, eu acho que tem espaço pra todo mundo. Então, sempre vai ter uma parcela da população que vai ser muito caro pra ser atendida com uma fibra ótica, por exemplo, né? Agora, essa parte dos consumidores, né? Teve um grande lançamento da Hills lá em 2016. Vocês lançaram os planos residenciais e, claro, que a repercussão foi nossa, como isso é caro e tudo mais. Mas, eu tava fazendo a lição de casa aqui e, Rafael, você tem duas décadas de empresa, né? Você tá aí desde 1998, quer dizer, antes de 2016 e durante todo esse tempo, o que você fazia, Ana, Hills? E o que a empresa faz? Quais são os serviços que ela presta? Bacana. Antes da gente lançar o serviço, a gente chama aqui do serviço pra... Vamos falar, é o B2C, né? O nosso negócio pra consumidor final, pra CPF, né? Pra residências e pra pequenas empresas, que é a banda larga por satélite. Como você falou, a Hills já tava no Brasil há bastante tempo. O que a gente fazia antes? A gente já vinha sendo focado em comunicação por satélite, mas o nosso foco era vender pra grandes empresas, tá? Então, vou te dar exemplos aqui de coisas que a gente fazia e faz ainda, né? Empresas de energia elétrica, né? Tem um monte de infraestrutura, subestações distribuídas em um monte de lugar, tem redes de poste, né? Nos postes tem um equipamento chamado religador que tem que ser controlado remotamente e esse equipamento às vezes tá numa área que não tem cobertura celular. Então, a gente chegava lá com um terminal de satélite pra possibilitar captura de alarmes, comandos remotos, tá? Uma coisa que pouca gente sabe, se você tá em algumas estradas do Brasil, se você para num posto de gasolina e vai tirar dinheiro, muitas vezes aquela conexão ali com o caixa eletrônico é feito via satélite, né? Um terminal da Hills foi colocado ali pra viabilizar uma conexão. Então, seria a comunicação via satélite, digamos, industrial. Então, é a Hills vendendo pra outra grande empresa pra usar a comunicação satélite, mas não como banda larga, né? Aí, de fato, é comunicação industrial. Eu provei, eu resolvi um problema numa empresa. A gente fazia muita coisa relacionada a ensino à distância também. Então, levar sinal de um professor no estúdio falando pra um monte de aluno e a via satélite, a gente fazia isso também. Então, essa era a Hills antes de 2016. Depois de 2016, a gente ficou com dois chapéus. Um chapéu que continua vendendo pra grandes empresas e esse chapéu novo, mais recente, que vai vender banda larga aí no interior do Brasil. Eu queria voltar numa coisa técnica, Rafael, porque eu ainda tô processando essa informação de que o satélite está no ar, você não faz mais nada com ele. É um custo muito alto, 400 milhões de dólares, pra você deixar ele flutuando no espaço e não ter mais utilidade, né? E eu queria entender melhor como é que é a área de cobertura disso, né? Que nível de remanejamento você pode fazer? Por exemplo, o satélite está no ar cobrindo, ele está cobrindo o estado de São Paulo e aí, sei lá, se um competidor chega e começa a atender uma cidade específica, você ainda consegue atender o resto do estado? Ou se é uma coisa menor, ou se é uma coisa maior? Explica melhor pra mim qual que é a área de cobertura desse satélite? Quanto... Acho que depende também da demanda de cada região, né? Rafael, seria muito legal se você explicasse sobre o reuso de frequência e bins nessa parte. Ah, ok. Legal. Então, ó, com o advento de banda K, eu falei, né, que a frequência é mais alta, cabem mais bits no mesmo espaço, na mesma quantidade de espaço lá. Falei também que a banda K possibilitou usar equipamentos, né, menores, né, com mais potência e menos massa, menos peso. E a terceira coisa, o Lucas, foi bom que o Lucas lembrou, possibilitou fazer um negócio que é muito comum em rede celular e não era comum na área de satélite, que é reuso de frequência, tá? Então, vamos lá. O satélite tá lá em cima e esse satélite de banda K, eles trabalham em feixes, né? Feixes é como se fossem células. Rede celular, você coloca uma antena, ela ilumina uma célula. A próxima antena que tá a 5 km, tem uma outra célula, né? E por aí vai, é uma célula como se fosse uma... Imagina um desenho de uma colmeia de abelhas, né, aquelas celulazinhas lá, uma do lado da outra. Então, aquilo ali, na rede celular, são as células. Na rede satélite, a gente chama de feixes, né? Então, o satélite tá lá, ele fica iluminando um monte de feixes daqui. E aí, o Momilon, você perguntou, mas que tamanho é isso? Então, um feixe desse, tipicamente, ele tem 300 km de diâmetro, tá? Então, imagina que os satélites da Rio, eles projetam na Terra vários feixes desses. Imagina o seguinte, você tá com uma lanterna, né? Uma lanterna mesmo, você aponta pra baixo com a mesa, né? Então, a lanterna joga aquele feixe de luz ali, que é um negócio redondinho, né? Então, o satélite é assim também. Ele tá lá em cima, ele tá iluminando o Brasil com vários desses feixes, como se fosse feixe de luz. E aí, o que é o reuso de frequência, né? Um feixe tá do lado do outro, não pode usar a mesma frequência, né? Mas o cara que tá o próximo, o terceiro, eu já posso repetir o primeiro, porque tem um no meio, né? Então, esse é o reuso. Você acaba multiplicando a frequência, porque você vai, a cada dois bens, você repete uma frequência que você já usou há um tempo atrás ali. Ó, a frequência que você tá usando no Rio Grande do Sul, aí você vai lá, tem Santa Catarina, Paraná, você pula, e em São Paulo, você já pode repeti-la, tá? Então, você acaba multiplicando a frequência, que é outra vantagem da banda KA. E essa multiplicação de frequência significa que você aumenta a capacidade e direciona a capacidade pra algum lugar? Você aumenta a capacidade, né? Imagina o seguinte, a frequência é como se fosse um tubo, né? E o tubo cabe em, digamos, um gigabit por segundo. Aí eu boto esse tubo em cima do Rio Grande do Sul, né? E aquela frequência tá parada. Só que o pessoal percebeu o seguinte, poxa, se eu colocar um outro feixe que tá afastado o suficiente do feixe do Rio Grande do Sul, eu posso pegar esse mesmo tubo e repetir ali, sem causar interferência. Então, eu vou repetindo isso com um afastamento, né? Que aí os técnicos, os engenheiros pesquisam isso. Mas é justamente a multiplicação da capacidade. Sem reuso de frequência, você teria uma capacidade X e reusando frequência, normalmente você reusa quatro vezes, você tem uma capacidade de 4X com os mesmos recursos, né? Porque é isso, aquele feixe lá de um giga, você pula dois estados, você repete ele, a mesma frequência. Ah, mas não vai atrapalhar? Não, não vai atrapalhar, porque tá longe, né? Então, um usuário não atrapalha o outro. Ah, entendi. Então, não corre o risco de... que eu tava imaginando, tipo assim, o satélite tá ali cobrindo aquela região e aí apareceu ali uma internet a rádio que tá conseguindo oferecer uma coisa melhor, sei lá. E aí você fala, putz, perdi agora, não dá mais pra usar. Não é assim, ele pega mais espaço, né? Não, ele pega, ele pega, por exemplo, vamos pegar um estado como o Rio Grande do Sul, né? Que é um estado grande. Eu acho que com dois bins a gente cobre o estado todo. O que significa isso? Que é o que você falou, pô, um município apareceu, dois, três provedores tão cabeando tudo, tão colocando rádio, pô, tá difícil de vender ali. Pô, mas o feixe é muito grande. Município vizinho não tá assim, o outro não tá assim. Então, eu posso... Aí eu direciono, né, os nossos parceiros pra vender em outro local. Ó, vai vender em outro local, porque nesse município aí tá muito... A briga tá brava, vamos sair daqui, do lugar. É, o Rio Grande do Sul sai de Porto Alegre. Porto Alegre já tem um monte de opção lá, você não vai vender a internet via satélite lá, não. Mas, Rafael, é o seguinte, né, a internet via satélite é um serviço que pros consumidores finais ali ela tá oferecendo desde 2016, mas esse assunto voltou à tona agora com bastante força, até por causa da Starlink. Você acha que vai ser uma concorrente forte? Quer dizer, como é que vocês estão se preparando pro lançamento deles? Já estão em fase de testes nos Estados Unidos, eles devem chegar até o final do ano aqui no Brasil, e é claro que tem muito hype, especialmente porque é uma empresa que carrega SpaceX, que tem o nome ali do Elon Musk, então tem todo um culto ali ao nome, e a gente sabe que eles vão ter muita mídia. Quer dizer, como vocês lidam com isso e com a chegada da Starlink, o que vocês acham que vai ser o serviço deles? Ó, é bom, essa aqui, espero que tenha outra pergunta surpresa, essa aqui eu já esperava. Mas olha só, eu vou falar como Rafael, depois eu falo como Hilux, eu sou entusiasta disso que tá acontecendo na indústria de satélite, então essa questão das constelações, a indústria tá passando por uma outra revolução, então eu torço pra essas coisas darem certo. A visão da Hilux, com relação a Hilux é uma empresa que hoje aposta em satélites que são geoestacionários, o GIO, que estão lá a 36 mil quilômetros paradinhos, etc. Só que não existe, a Hilux não tem nenhuma restrição com relação à tecnologia de satélites de baixa órbita, que são os LIO, tanto é que tem uma outra constelação e aí vem a questão do hype, que o Riga falou, que não tem tanto hype, que é o OneWeb. A OneWeb, a Hilux é acionista da OneWeb e é a Hilux que fabrica os equipamentos que ela vai usar em terra. O OneWeb começa a prestar serviço no Brasil no terceiro trimestre do ano que vem. Então está lá, ela está... Então a Hilux também tem um pé nesse mundo de constelações de órbita baixa. Agora, dito isso, pessoal, se para um satélite geostacionário tem todas essas dificuldades que eu falei de investimento, etc., para satélite de órbita baixa, o buraco é muitíssimo mais embaixo. Então isso tem que ficar claro. O próprio Elon Musk, se você der uma fuçada aí, você vai ver, ele fez até uma piada num seminário de satélite há um tempo atrás, que ele falou que a grande ambição dele com a Starlink é não quebrar. Está escrito, basta perguntar, né? Porque de fato é uma equação de negócio extremamente complicada, né? Primeiro você tem que colocar um monte de satélite ao redor da Terra, né? Aí você fala, pô, mas ele está associado a SpaceX, que lança satélite mais barato, etc. Mas mesmo assim, o cara está falando de 11 mil satélites, 40 mil satélites. Você multiplica isso por qualquer quantidade de poucos milhões de dólares, dá um monte de dinheiro, né? E aí você começa, os satélites estão girando ao redor da Terra, né? E o foco é internet banda larga. Internet banda larga, as pessoas estão na Terra, né? Só que 70% da superfície da Terra é água. Então, 70% do tempo esses satélites estão transmitindo onde não tem ninguém, né? Isso torna a equação complicada, né? Tem um outro negócio que é que preocupa mais a indústria, que preocupa a Rio, porque a gente também está apostando na OneWeb, que é o seguinte, o custo do terminal remoto. O terminal remoto hoje que a Rio usa para apontar para um satélite geoestacionário, ele está ficando cada vez mais barato, né? Porque é uma parábola metálica e um equipamento que ficou poucas centenas de dólares agora, ele está aqui no Brasil, né? O terminal que essas constelações usam, eles usam as antenas que são eletrônicas, né? Então, porque o satélite fica se mexendo e a antena, ela tem que ficar traqueando o satélite, né? Os satélites estão passando lá, ela fica, é um negócio eletrônico. Enfim, é caríssimo, pessoal. A CEO da Starlink também está público isso aí, há três semanas atrás teve uma entrevista, estava ela e outros CEOs, inclusive o CEO da Hilg's, né? E ela fala, olha, o grande desafio nosso é fazer com que o preço do nosso terminal fique mais barato, né? Porque ela falou, olha, hoje para cada assinante que a gente coloca, a gente está perdendo mil e tantos dólares, né? Porque é muito caro. Então, ele está cobrando, acho que é 500 dólares, né? 499. E ela fala, olha, para cada cliente que me paga esses 499, eu perco mil dólares. Então, mesmo cobrando, e a gente está falando de dólares, né? Então, o custo do equipamento vai sem dólar, não tem jeito. Então, mesmo que eles tenham que oferecer o serviço aqui no Brasil, a expectativa é que seja um preço bastante significativo para o consumidor também, né? É, pois é. Então, hoje, vamos fazer uma conta de padeiro, 500 dólares vezes, vou arredondar aqui, tá? Não é isso, mas só para fazer a conta fácil. Se eu tivesse 6 reais por dólar, 500 dólares vezes 6, dá 3 mil reais. E, tipicamente, quando você importa para o Brasil, os impostos aí, vou arredondar para baixo aqui, 50%. Então, seria 3 mil dólares mais 1.500, então, seria um preço no Brasil de 4.500 reais. E a pessoa teria que desembolsar para ter o serviço da Starlink, né? E a mensalidade de 99 dólares, né? 99 dólares vezes 6, dá 600. Só que aí, lembra que no meu caso eu falo que o governo fica com 1 terço, né? Você tem que multiplicar isso por mais ou menos 1,5, 1,40. Então, os 600 dólares vira aí uns 800 reais. Ou, 99 dólares vira mais ou menos 800 reais. Então, é bom ter isso em perspectiva, né? Hoje, vocês falaram aí, pô, é um serviço caro da Hilux, né? Que é 179 reais. Pois é, o da Starlink, simplesmente fazendo essa conta de padeiro aqui, é um desembolso de 4.500 reais para começo de conversa e depois uma mensalidade de 700, 800 reais por mês. Então, é claro que vai ter gente que vai comprar isso, né? É um serviço bom, etc. Mas qual é a quantidade de pessoas no Brasil que vão pagar 800 reais por mês para ter uma banda larga pessoal, entendeu? Então, eu, de novo, eu quero dar um passo atrás. Eu espero que esse negócio dê certo, não só pela Starlink, mas pela Hilux também, né? Porque a Hilux tem o pezinho lá na UAN web. Só que o desafio, o buraco é muito mais embaixo do que satélite geostacionário, tá? Então, mas assim, essa parte do custo, eu entendo que o momento pode não ser agora, mas em tecnologia é sempre exponencial, né? A gente começa com uma tecnologia nova, é muito caro, e daqui 5, 10 anos aquilo lá é troco de bala, assim, né? Tá nem tanto, depende da tecnologia, mas enfim, ao longo do tempo vai se barateando conforme a tecnologia se populariza. E aqui eu tô falando não especificamente por causa da Starlink, mas eu digo por esse modelo de tecnologia, eu queria entender a sua opinião. se você acha que isso pode acontecer também, né? De acontecer um barateamento e no futuro, sei lá, ser uma opção de internet barata, popular, porque pelo menos é o que eles divulgam, né? E a gente tá vendo também paralelamente a isso que tem relação também que é essa corrida espacial das empresas privadas, do próprio Elon Musk, do Jeff Bezos também, e isso cada vez mais vai impactar em tudo que a gente tá falando aqui, né? de preço de lançar satélite, tá tudo ligado a isso também. Então, o que você acha aí? Com 20 anos de mercado, olhando pra daqui 10 anos, como é que você acha que vai estar esse setor aí com essas coisas que estão acontecendo? Não, eu não tenho dúvida alguma que a gente vai estar falando de preços muito mais baixos do que o de hoje. Agora, por outro lado, outra coisa que eu aposto com vocês cinco aqui, né? Daqui a 10 anos, internet por satélite não vai ser um preço popular, pessoal, tá? São duas coisas que parecem contraditórias, mas não são. Eu aposto que os preços vão cair muito, né? Mas eu acho que a internet por satélite, eu gostaria de estar falando outra coisa, né? Ser executivo de uma indústria dessa, mas eu não acho que vai ser, vai chegar ao ponto de ser a internet popular, sabe? Que vai ser o problema da... Você acha que por terra ainda sempre vai ser mais barato, assim, ir lá e enterrar a fibra ainda vai ser mais barato? Essa é a tendência, né? Do ponto de vista lógico, é isso. Aí o imponderável é o que você falou, Mobilon. Tecnologia é um negócio que você olha hoje, né? Lembra? Eu lembro a IBM que falava, né? Pô, esse negócio de computador pessoal, quem é que vai querer ter um computador em casa, né? Hoje o cara tem um... Na sua mão, você tem mais potência do que tinha um mainframe há 20 anos atrás, então... Dava uns 20 daquele, 100 daquele. Esse negócio de tecnologia é sensacional. Então, eu espero que... Meu sentimento, né? E aí tudo é chute. Eu acho que vai cair bastante, vai ficar bem mais acessível, mas, por outro lado, eu não acho que a ponto de ser uma panaceia, sabe? Que, ah, vou conectar todo mundo, vai poder pagar poucos dólares, poucos reais para ter uma conexão... Aponta para o céu e está conectado. Não acho que vai ser assim, não. É, mas até para quem está no campo ter opções melhores também, né? Não necessariamente provocando essa competição assim de, ah, fibra versus satélite, porque, caramba, é bem diferente, né? A implementação de cada uma. Mas, para quem está no campo, a gente falou assim, ah, é caro. Não, é caro, mas a gente entende que, caramba, não é simples também, né? E dentre as opções, muitas vezes, é o melhor também. Mas seria legal um dia a gente poder também pensar que, ah, estamos no campo, não passa fibra, não tem porquê a operadora grande vir aqui enterrar uma fibra para atender três casas, né? E aí você ter essa opção de ter uma internet mais ou menos equivalente ali, uma velocidade boa, com uma franquia que você não tem que se preocupar tanto. É legal pensar nesse futuro aí também. Eu acho, eu acho que eu visualizo, inclusive, um cenário que talvez não esteja mais se falando em franquia, né? Para banda larga por satélite, talvez, daqui a uns anos. Então, tudo pode acontecer, né? A gente tem que fazer previsões com base no que você enxerga hoje, com base nas coisas que você sabe que estão sendo desenvolvidas, né? Eu acho que vai ter uma revolução. Eu acho que, ainda bem que a Rios é parte disso, nos satélites geoestacionários, né? A Rios tem uma visão muito interessante. A gente acha que os preços vão cair tanto, mas que o custo do bit transmitido no satélite geoestacionário vai continuar sendo bem mais barato. Então, tem um cenário que a Rios imagina, que é um terminal só, né? Na casa de um fazendeiro, que ele acessa, ao mesmo tempo, um satélite geoestacionário e acessa uma constelação. Por que isso, né? Porque na hora que o cara quiser fazer, ah, vou assistir uma série aqui no Netflix, o bit mais barato é pelo geoestacionário. E a latência não faz diferença. Ah, mas o filho dele quer jogar alguma coisa, ele quer fazer uma reunião no Zoom. Pô, aí o terminal vai ser esperto o suficiente para mandar ele para a constelação. Então, esse é o futuro que a Rios está imaginando. É o terminal com inteligência de mandar tráfego para os dois lados. Ah, bem legal isso. Isso é bacana. E o próprio terminal vai conseguir identificar o que ele está fazendo e separar? Hoje a Rios já faz isso, né? Com rede celular. Então, tem um terminal de banda larga para o satélite da Rios. Se você tiver um 4G ou um 5G, o terminal, ele consegue, você está acessando, você nem sabe o que o terminal está fazendo, mas para determinada aplicação, ele puxa pela rede 4G, para determinada aplicação, ele puxa via satélite, né? Então, a Rios, estendendo esse raciocínio, ela enxerga um futuro em que o mesmo equipamento fala com os dois, né? Então, isso é bacana. Todo esse papo me lembra a pessoa que está lá no avião a 35 mil pés de altitude e aí ela vai usar o Wi-Fi, que é bem caro do avião, e ela reclama, putz, o meu vídeo do YouTube travou aqui. Meu filho, você está numa cápsula de metal a 900 quilômetros por hora. agradeço por esse troço funcionar ainda. Mas eu realmente espero essa questão da franquia talvez seja o que mais pega, especialmente para os consumidores atuais, né? A gente está consumindo muita, muita mídia, Netflix, YouTube estão aí. Então, vamos ver se daqui a 5 anos a gente quer tomar esse papo e vamos ter franquias bem maiores do que 20, 40 gigas, né? E ver também como é que as concorrentes vão lidar com isso, né? Até com essas novas tecnologias de constelações, satélites em baixa órbita, como é que isso vai se desenrolar nos próximos anos, né? Ah, sem dúvida. A gente, mesmo ainda sem entrar no âmbito de constelação, né? A gente tem um satélite novo que a gente está lançando no ano que vem, né? Que é o Júpiter 3 que a gente chama. É um monte de capacidade aqui sobre o Brasil. E uma das coisas que a gente tem em mente é não necessariamente baixar o preço, mas pelo mesmo preço dar bem mais franquia, sabe? Porque de fato, hoje é uma limitação. Então, é uma melhoria nesse sentido. Dar mais franquia, né? Então é isso. Vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Manda seus comentários para a gente. O que você acha da internet via satélite? Você estava empolgado para usar? Você está aguardando? Ou se você tem uma casa no campo, mora no campo, né? Quais opções você tem aí? Manda para a gente suas experiências. Tecnocast arroba tecnoblog.net ou comenta na comunidade.tecnoblog.net Se quiser continuar o papo com a gente nas redes sociais, em todas eu sou arroba mobilon, arroba paulohiga e eu, arroba lucasbrega. Este Tecnocast vai ficando por aqui e voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Eu fiquei viciado nessas garrafas assim, mobilon. Essa aqui? Essa é térmica, não é? Ah, essa aqui foi... Ah, é brinde da Samsung de um evento. Eu comprei... Eu ganhei uma e eu achava o máximo que eu colocava água e no dia seguinte ela ainda estava gelada. Aí, tipo, eu falei assim, não, preciso deixar uma lá na empresa. Aí eu deixei uma lá, aí eu comprei uma daquela Stanley, sabe? Não, não conheço, sabe? Você nunca usou o copo Stanley? Não. Cara, você gosta de cerveja, você precisa comprar um copo Stanley. Stanley. O copo Stanley é um copo térmico, custa uns 140 reais esse copo. Esse copo é fantástico, mobilon, porque você põe a cerveja, ela não esquenta por nada. Sim, é um copo... É tipo um copo com outro copo dentro e daí ele... É um copo térmico, né? Daí ele não... Interessante. E o contrário é verdadeiro também. Você botar café, parece que ele fica o tipo o dia inteiro lá. Aqui em casa, esse copo da Stanley virou uma seita, tipo a airfryer, assim. A gente... Minha irmã foi a pioneira e ela tinha comprado uma caneca. Aí ela deu de presente pro meu irmão, aí meu irmão achou o máximo, ele me deu de aniversário, aí eu ganhei um desse preto, aí eu fui comprar essa garrafa e falei assim, não, vou comprar um copo pra minha mãe também, comprei um copo pra minha mãe também, então todo mundo aqui agora tem um copo Stanley. Mas não tem uma versão AliExpress? Porque caramba, é caro o copo, hein? Porra. Deve ter, mas aqui, de verdade, o tanto de cerveja que você vai deixar de jogar fora porque ficou quente se paga muito rápido. É impressionante, você não precisa fazer nada, ele é aberto e você põe a cerveja lá e ele aguenta tipo 3, 4 horas. Qual que é a tecnologia mais impressionante? Copo Stanley ou internet de satélite? Quanto que cabe? É 220 gramas o peso do copo, né? Quantos ml que não fala? É um pint, 473. Ah, você coloca... Ah, mas você tem o copinho normal. Ah? Porque eu tô vendo aqui que tem a caneca também. Tem a caneca, eu tenho o copo porque eu não gosto de caneca. Eu acho tipo pra... Acho meio desjeitoso assim pra tomar bebidas geladas assim. Ah, não, é que a caneca que eu tô vendo aqui é tipo uma caneca de chope, sabe? Sim, é porque eu não gosto de caneca de chope, mas assim, é o mesmo princípio. Se você preferir caneca, vá de caneca. É que eu achei que a caneca tem uma base mais firme pra quem tem mão de bosta, tipo eu. É mais seguro, né? Se desperdiça menos cerveja. Esse copo é super elegante até pra usar tipo na mesa, assim. Fica a dica pro ouvinte do Tecnocast que tá procurando gadgets inusitados. Sugestão de presente é até 150 reais composta ali. Qualquer pessoa. De novo tec.